Torno meu menino de estrena válvula Já a procurei e não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que eu souber será pra ti Outra que eu souber será pra ti Oh 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 Outra que eu souber Na noite escura Sobre o teu sorriso E a cantar Ouvirás cantando Nas alturas Trovas e cantigas De Damalá Trovas e cantigas De Damalá Oh, 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 oh Oh, 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 oh Trovas e cantigas Muito belas Afim na garganta Meu cantor Quando a luz se apaga Nas janelas Perde a estrela de alvo O seu fogô Perde a estrela de alvo O seu fogô Perde a estrela de alvo Pequenina Se outra não vier É a reinei Dorme que na noite É o meu veneno Deixa e vá Deixa e river, não vai É o meu veneno Deixa e river, não vai É o meu veneno Obrigado. Obrigado.